As expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias. Mas estou exposta a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Ardentemente. Dê-me a honra de aceitar, meu irmão. Senhor, eu... Eu aprecio a luta pela qual tem passado e sinto muitíssimo pela dor que lhe causei. Senhor, acredite-me, foi algo inconsciente. Essa é a sua resposta? Sim, senhor. Está... Essa é a sua resposta? Sim, senhor. Está... Está rindo de mim? Não. Está me rejeitando. Está me rejeitando. Eu sei que os sentimentos que, como me disse, prejudicaram seu bom senso vão ajudá-lo a superar. Posso perguntar por que, com tão pouco esforço, assim me repele? E posso igualmente indagar por que, com tão evidente intenção de me insultar, escolheu dizer que gosta de mim, apesar de ser o seu bom senso? Não, acredite-me. Se sou inadequada, então é...